São Paulo, isso aqui onde estamos é o viaduto do chá, aqui na esquerda o shopping é light, aqui nós estamos em cima do viaduto do chá, aqui embaixo é o vale do Angabaú, aqui na esquerda, nossa direita, é o teatro municipal. Aqui é a Praça Ramos, aqui estamos no centro de São Paulo, teatro municipal, tem um carrinho batendo aqui, que está um som bem bonito, que está me deixando estressadinho, sabe? Com vontade de pegar esse carrinho e jogar lá na Bahia, ou em qualquer lugar, bem longe de mim, mas não tem jeito, tem que ficar aqui no carro atrapalhando eu.